Então o pessoal falou que eu tive dor de barriga e é isso, vou ter que aceitar, né? Tive dor de barriga no meio do vídeo. Sabe, galera? Estamos de volta com mais um Modo Game e nessa edição a gente já começa começando. Uma partida do PH contra um de vocês. E aí, pra quem que vocês acham que deu bom pro Play Hard ou pro desafiante? Deixem aqui nos comentários que eu quero saber. A gente também vai falar sobre o prêmio CBLOL, prêmio Esports e muito mais. Segurem essa Play Hard, força, foco e fibra. Fala, galera. Bruno Play Hard aqui e me desafiaram a jogar uma partida de Free Fire sem colete e sem capacete. Eu acho que vai ser complicado, mano, sem nenhuma proteção, mas pelo menos eu vou ter aí um inscrito que vai jogar comigo aí, que a Oi trouxe ele pra jogar comigo. Então, bora começar. A habilidade a gente tem e vamos tentar ganhar esse desafio. Bora, meu parceiro Maxwell. Bora. Mano, desafio tá lançado sem colete e sem capacete, tá? Bora, tô indo, tô indo, tô indo. Vem pra cá, vem pra cá. Mano, 4 a 1, Maxwell. Sem colete e sem capa. Achou difícil, mano? Difícil, com certeza. Extremamente difícil. Muito difícil, mas, mano, relaxa. Com o Play Hard tudo fica fácil, meu parceiro. Valeu a moral da partida aí, mano. Tamo junto. Tamo junto, cara. Valeu. E vamos agora de Game News. Amanhã, dia 24 de novembro, o dia promete. Tem a cobertura do prêmio CBLOL e a Oi vai colocar detalhes em suas redes sociais, você não pode perder, não. O prêmio CBLOL começa às 20 horas, 8 horas da noite. E a Oi patrocina o prêmio de melhor jogador. Conta aí nos comentários, pra quem vai a sua torcida? Hã? Hã? Pra quem vai? E falando em votação, o prêmio eSports acontece já no mês que vem. E amanhã saberemos os finalistas. E esse foi o Game News. É com você, fã baby, sua linda, maravilhosa, deusa. Essa apresentadora do jornal, muita gente fina, né, gente? Adorei ela. Produção? Ah, tá. Vocês conhecem o tal de Gustavo Gomes? É... Baiano, baiano, baiano. Vocês conhecem, né? Conhece. Então, o momento que todos esperavam no nosso quadro, Vida de Gamer Baiano. Solta o Play Editor. Bora, Dali, fã baby. Bora começar, bora começar. Já pode mandar a primeira pergunta. Olha só, rapaziada. Isso aí, na verdade, aconteceu em um vídeo aqui no Final Level. Não foi dor de barriga. Na verdade, a gente tava jogando Minecraft. A Cherry ficou me levando pros mundos de Minecraft e a gente ficou virando pra todo lado. E aí, eu fiquei meio tonto e tive que parar. Só que, como que eu vou explicar isso? Não tinha como explicar. Então, o pessoal falou que eu tive dor de barriga. E é isso. Vou ter que aceitar, né? Tive dor de barriga no meio do vídeo. Felizmente, é isso que aconteceu. Com certeza, ter todos os jogos do mundo em japonês. Eu aproveito que eu jogo todos os games do mundo. E ainda aprendo japonês. É melhor ainda em dobro. Que pergunta é essa? Cara, a reação lá em casa é isso. Lembrando, rapaz. E eu tenho que explicar isso. Foi há 10 anos atrás, né, que eu tomei essa decisão. Não existia jogador profissional. Não existia streamer. Então, eu falei pros meus pais, eu vou virar uma coisa que não existe ainda. Eu vou meio que inventar junto com a galera ali do meio, a galera dos games. Lá em casa, a aceitação não foi muito boa. Foi bem difícil no começo, mas hoje tá tudo bem. Minha família me acompanha em tudo. Eu apareço em qualquer lugar. Eles estão assistindo. Assisti meus jogos também. Assisti quando eu faço finais e tal. É óbvio, dá tempo pra você ser jogador profissional e ter vida social. Dá tempo pra você ser streamer e ter vida social. Mas não é o meu caso, né? Porque eu fiquei num tempo em que eu era os dois. E agora eu tô entrando também pro YouTube. Fazendo vídeo pro YouTube e tal. Mas eu tenho também, né? A benção de o meu trabalho ser o meu hobby. Cara, segredo nas partidas não. O que eu mais fazia quando eu jogava era uma meditaçãozinha ali pra pegar o foco. Dá uma tranquilizada na ansiedade. Porque é normal, antes de todo jogo importante, é bem normal ficar ansioso, nervoso. Dá vontade de xingar. Às vezes eu tô jogando duo com meu amigo. Meu amigo tá trolando o jogo. O cara tá 0 barra 10 no game. Não dá pra perdoar. Eu xingo ao vivo mesmo. Tem situações que não tem como. Cara, pra galera que é do meio do LOLzinho aí do League of Legends, com certeza a galera vai lembrar. Eu tava com máscara e porque eu tinha feito uma cirurgia e tal. E eu quase desmaiei no meio do game, rapaziada. Era uma série melhor de 5. Tava 2x2. Tava no quinto jogo. A gente tava perdendo. Eu quase desmaiei no meio do jogo. Eu tive que tirar a máscara pra respirar melhor. E depois que eu tirei a máscara e comecei a respirar, o nosso time começou a virar o jogo. Assim, uma virada insana, que a gente tava muito atrás e ia perder. Viramos o jogo e ganhamos 3x2 na melhor de 5. Aí, curti, hein? Mas fica tranquilo que semana que vem tem mais. Aproveitando o ritmo do prêmio CBLOL, deixa aqui nos comentários quem é o seu campeão favorito. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.